Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Market dessa segunda-feira, comecinho de semana, 19 de dezembro de 2022, a gente chegando aqui ao vivo para o nosso BMC Market, os principais destaques do mercado financeiro no dia de hoje, repercutidos aqui com o nosso time, comigo, Felipe Nascimento, também Alangani e Alexandre Cabral, batendo o papo sobre os principais destaques dessa segunda-feira, hoje a agenda está recheada, muita coisa mexendo com a expectativa dos investidores, efeito Brasília, a gente fala sobre o ministro Gilmar Mendes que numa decisão no domingo à noite acabou tirando do teto de gastos os gastos com o Bolsa Família, também hoje cedo o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar inconstitucional o orçamento secreto ou emendas do relator, também a gente pode falar de risco fiscal, a gente fala sobre Fernando Haddad que inclusive citou risco fiscal, dizendo que o Ministério da Fazenda vai montar um grupo para ficar monitorando toda essa situação e claro, a gente vai falar de mercado financeiro que nesse momento está vivendo um dia de otimismo subindo 1,7%, deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo, subindo 1,7%, 104.569 pontos, será que o mercado financeiro está um pouco mais contente ou menos cauteloso com as notícias que tem chegado lá de Brasília? Bom, enfim, é isso exatamente que a gente vai conversar nessa segunda-feira, comecinho de semana, com o Gani e com o Cabral que já estão aqui comigo para a gente começar esse nosso bate-papo do BMC Market, muito bem-vindos, boa tarde para você, olha só, boa tarde Alexandre Cabral, já está por aqui. Boa tarde. Boa tarde Alan Gani. Tudo bem com vocês? Muito boa tarde em Filipão Cabral e demais patriotas. Como é que foi o sábado de vocês? Foi de boa? O meu foi mais ou menos. O meu eu passei a escrever em um livro. Ah, eu passei em um churrasco. É. Ah, filho grande dá para fazer essas coisas. É, o Davi. É que é o primeiro filho. É, o Davi que está antes aqui. O Davi que está antes aqui, está no décimo oitavo, décimo nono. Já está criado sozinho. Diz que na virada do ano ele vai pedir demissão daqui só para viver de auxílio filho. É, é. Ele levou o filho dele direto no parto, né? Tinha placenta colada no corpo assim. A menina. O churrasco estava bom? E graças a Deus parece com ele, mas é bonita. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, 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 obrigado. Oi? E estava bom o churrasco? Estava bom pra caramba, mano. O cabelinho na rega chegou depois só para poder ser a sensação. Seu último a chegar, chegou o cabelinho na rega. Boa. Bom, é... Comeu muito, Cabral? Comi, mas não exagerado. Só uns 40 espetos. Não passei disso não, porque senão eu podia ficar enjoado, alguma coisa. Só 40? Só. Valeu, valeu. Então tá bom. É. Só. E a mulher não aguentava mais me ver na cozinha, que eu descobri a fonte, eu fui direto na churrasqueira. Não esperava ela passar com a bandeja, não. Ela falava, você aqui? Sim, eu aqui. De novo? De novo? Eu aqui. Pessoal, seguinte, se o fim de semana de vocês foi bom, o Gani passou escrevendo, Cabral passou comendo churrasco, Gilmar Mendes passou tomando decisões importantes, né? O ministro do STF determinou ali, em decisão liminar, obviamente, que o teto de gastos não vai ser impedimento para o Bolsa Família, ou seja, o Bolsa Família vai poder ser colocado ali os recursos de financiamento via crédito extraordinário. Parece, pelo que eu tô vendo aqui, que o mercado gostou dessa decisão de Gilmar Mendes? É. Tem dois efeitos aí, mas a gente tem que separar o seguinte também. Vamos lá. Porque você tem a sinalização do orçamento secreto que pode minguar, né? Sim. Então, por um outro lado, essa sinalização do orçamento secreto não passando, significa que o Arthur Lira, olha a interpretação, ele fica menos pró-governo. E ficando menos pró-governo, ele vai ser mais arredio para passar tudo que o governo quer fora do teto. Então, tem esse ponto que pode estar fazendo esse preço. Por outro lado, a decisão do Gilmar Mendes, ela pode ser interpretada de diversas maneiras, né? Por quê? Por um lado, ela traz aumento do risco fiscal, porque o governo tá gastando mais. Por outro lado, risco institucional, porque isso não é matéria do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo, ele legisla sobre o orçamento. Isso, claramente, é uma matéria do Congresso Nacional. Mas, tira da frente isso e bota lá para um ano, né? Mas, quem garante que no ano que vem não tem uma outra canetada? Então, eu vejo que essa reação do mercado, se ela está ligada à decisão do Gilmar Mendes, eu tô achando que ela é exagerada. Pode ser que a reação do mercado esteja ligada à dificuldade de passar novos gastos fora do teto por conta da sinalização de que o orçamento secreto vai ser derrubado no Supremo. Então, Gilmar Mendes, na verdade, ele equilibrou o caixa, né? Ele não bagunçou o caixa, ele é o contrário, ele equilibrou o caixa. Não devia ter feito isso, não devia ter se metido, não é a função dele. Ele, domingo à noite, que tá vendo fantástico. Simples. Mas, já que ele não tava domingo à noite vendo fantástico, nem outro programa resolveu dar uma canetada, ele equilibrou o caixa, porque ele criou um teto. Qual o teto? Ele criou 600 reais de auxílio. Quer dizer, mentira. Ele não estabeleceu o preço, mas o governo vai considerar 600 reais de auxílio. Então, toda aquela dúvida que no Senado passou com uma lavada para o governo de dois anos, 600 reais mais 150, isso tudo acabou. Agora, sabemos que é 600 reais por auxílio. Então, o mercado tem total certeza que Gilmar Mendes não deveria ter se metido nisso. Mas, o mercado tem agora uma certeza que, pelo menos, nos próximos 12 meses, ele sabe o limite do gasto. É o número. É o número. Então, chegou o número na mesa, que até então não tinha esse número na mesa. É aquela coisa. É ruim o número? É ruim, mas ficar na incerteza, sem o número, é pior. E qual é o passo... Agora, você trabalha com algo concreto. E qual é o passo dois disso? A negociação com o Lira se encerra. Ontem, Lira e Lula viram o jogo juntinho. Coincidência, né? Ele foi lá visitar o Lula no hotel e ficou. Então, toda e qualquer negociação de ministérios e etc, Lira pede poder porque isso está na mão de Lula. Mas, qual é o problema do passo dois dessa história? Lira está revoltado. Lira está revoltado, mas deve estar muito revoltado. Deve estar se sentindo o traído. Isso pode prejudicar o governo. Pode. Nada que o ministério, duas secretarias, um FUNAI, 3DTRAN, 5 não sei o que da vida não resolva. Nesse momento, ele deve estar mega revoltado com o governo. Porque, pô, será que o governo não sabia antecipadamente? Será que não falaram nada? Ontem, a conversa de 2 horas tratou de quê, afinal? Então, resumidamente, a notícia, pelo lado da cadetada, é horrorosa. Porque isso não é função de Gilmar Mendes. Mas, pelo lado matemático, é boa. Já temos o número, o teto, acabou a história. O lado ruim... Mas, assim, Cabral, matematicamente é bom, dado a circunstância. Sim, sim. Dado a circunstância. Sim, que era 2 anos e passou numa lavada no Senado. Não é que é bom em termos absolutos, né? Isso que eu estou garantindo. É, mas o pior das histórias, você, ao invés de tomar dois tiros, tomou um... Ao invés de tomar um tiro no coração, tomou um tiro no pé. Você tomou um tiro, mas pelo menos sabe como tratar. Tem chance mais de sobrevida do que de tomar uma no coração. Então, a notícia é ruim pelo lado e não deveria ser metido. Hora nenhuma. Mas, já que ele se meteu, dessa vez ele não se meteu para você ficar com raiva. Porque, de vez em quando, ele se mete para você ficar com raiva. Solta todo mundo a lava-jato, solta o cunhado que foi do casamento. Vai soltando. Liga para ele e ele solta. Então, está com prisão de vento e liga para o Gilmar Mendes que ele resolve o problema. Agora, a cadetada, o passo 2, que pelo menos criou um teto. Não gostaria dela. Jamais gostaria dessa cadetada. Queria o Congresso atuando, caindo na pancada. Não passando dois anos, mas queria discutindo, debatendo, se faz parte. Mas, já que ele... Agora, uma dúvida, porque ele disciplinou o Bolsa Família. Isso. Isso. E os demais gastos, porque isso pode entrar... Tem mais um gasto, os 150. Então, pode entrar e, eventualmente, novos jabutinos. Mas, o que foi determinado pelo Gilmar Mendes, pelo que eu estava lendo, é o seguinte. Não são aqueles 145 bilhões que englobavam muita coisa por dois anos. Agora, o cálculo são cerca de 50 bi e só em 2023. Ou seja, isso vai ter que ser disciplinado para 2024, 2025, enfim, posteriormente. Então, mas uma coisa que o Cabral falou e que isso me deixa bastante reflexivo, Cabral, é o seguinte. Ah, não é a intervenção que deixa a gente chateado, né? Que deixa o mercado chateado, porque é uma coisa que acabou resolvendo um problema. Mas, exatamente isso. Deveria ter uma intervenção? Se deixa chateado ou deixa feliz... Não, não deveria ter uma intervenção. Eu sou, vocês sabem disso, a minha posição, sou absolutamente contra os... Aliás, o resultado está aí, causando desemprego nos hospitais, pessoas mais... Está praticando suspenso, né? Pessoas mais qualificadas agora, né? Equiparados ali, enfim. A decisão do Barroso, eu achei acertada, do ponto de vista técnico. Enquanto não tiver a fonte do financiamento... Não, e assim, ó... Do ponto de vista econômico, a decisão do Barroso foi correta, do ponto de vista econômico. Mas não é matéria para o Supremo. Isso é matéria do Congresso Nacional. Por pior que eu critique a decisão. Por mais que eu critique a decisão. Isso é do Congresso Nacional, assim como do Gilmar Mendes. Agora, o Supremo, ele decide o orçamento, gente. Que isso? E monocrático, né? E monocrático. Então, assim, tem muita gente hoje que, né, que outrora gostava dessas decisões do Supremo porque eram contra o Bolsonaro. Eu quero ver agora que algumas dessas decisões do Supremo, porque fatalmente isso vai acontecer, começar também prejudicar o PT, o Executivo. E aí? Entendeu? Como é que vai ficar? Vão manter a coerência ou não? A questão também é a seguinte, né? O Brasil, muita gente já falava, né, aquela velha frase, até o futuro é incerto, né? Até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Mostrou, mais uma vez, uma determinada insegurança jurídica, né? Onde, num fim de semana, você tem uma mudança de regra do dia para a noite, da noite para o dia. E o Congresso que aguente as consequências e se restabeleça diante do novo exposto, né? Porque tudo que estava sendo discutido até a semana passada era, bom, beleza, o Lira vai ter que fazer algum tipo de movimentação ali, de articulação. Ele quer o quê? Ele quer ministério, ele quer secretaria, ele quer o apoio para continuar sendo o presidente da Câmara. O Lula vai fazer um acordo, vai tentar colocar alguém ali no ministério. Não anunciou os ministros que disse que ia anunciar, justamente para ver se conseguia fazer uma acomodação ali. Ou seja, o Lira, numa dessas, perdeu o poder de... De barganha. De barganha, vai, digamos assim, né? É a palavra correta. Perdeu o poder de barganha por conta da PEC, porque se o Lula conversou com o Lira ontem, era mais ou menos o seguinte, olha, quantos votos eu tenho? Tenho 200. Quantos votos você consegue? Ah, se você me conseguir alguma coisa em um determinado sentido, eu consigo mais 100 votos, eu consigo mais 200 votos. Enfim, perdeu esse poder de barganha, perdeu o poder de articulação também com 19 bilhões do orçamento secreto agora em 2023, que é esse o montante da emenda do relator e... E a lei mercadante já passou. A lei mercadante... Que ele podia tentar dar barganha alguma coisa, ele já tava fazendo. Na Câmara passou, já tava fazendo. Então não tem mais nada pra fazer, final do ano pode ser diferente. E o que ele tem é só a presidência da Câmara, que tá, entre aspas, prometida ali um apoio pelo governo eleito, que talvez nem vá pra frente, porque se ele já não tem mais essa força toda, de repente o PT coloca um nome dele, se... é lógico, né? Estou falando hipoteticamente, mas pode acontecer, já que ele não tem mais todo esse controle sobre determinadas regras da casa. Eu sei dizer que ele tá reunido com os líderes. Não sei se já tá... Convocou, convocou pra agora de tarde. É, vai ser bonito. Olha que bagunça, né? Institucional que tá... Enfim, poderia ser simplesmente, como sempre foi, né? Por mais que isso cause atritos, que é normal numa democracia, mas essa relação do Congresso com o Executivo. Não tem que o Supremo Tribunal Federal se meter nisso daí. Muito menos um ministro com poder monocrático na mão, decidindo agora questões do orçamento. Eu costumo dizer o seguinte, por que então fica mais barato pro país? Vamos agora, a gente... pra que tantos senadores e deputados? Deixa os 11 lá e eles governam. Eles legislam sobre absolutamente tudo, então deixa os 11. Também tratarem de matérias orçamentárias, tratam das questões morais, tratam de tudo. Toca o país. É mais barato, né? Porque... e o que é mais grave? Porque o orçamento diz respeito a como os nossos impostos estão sendo alocados. É isso, é disso que se trata. Então, é como é que eu vou alocar o imposto do brasileiro ou do quanto que o governo pode se endividar perante a sociedade brasileira. E aí, numa canetada de um ministro não eleito. porque o Supremo Tribunal Federal não é eleito diretamente pelo povo. Então, qual é a representatividade? Então, onde a gente vai parar com isso? Esse ativismo judicial ganhou um protagonismo que é notório e que é prejudicial. E porque daí a gente sabe que é um senador de um partido pequeno, um partido de esquerda, e ele entra sempre, sempre provoca o Supremo, já sabendo que... A chance é grande. Que a chance é grande, perfeito. É, e é aquela coisa. O Supremo só pode responder se for provocado também. Então, o Supremo precisa dar uma resposta, né? Então, mas essa resposta poderia ser, Filipão, não. Isso é matéria, vou devolver, isso não cabe a mim. É matéria do legislativo. Por que que isso não é feito? Porque tem que também ter essa autocrítica por parte deles. E eles estão ganhando um protagonismo muito grande. E talvez a sociedade brasileira tenha culpa nesse protagonismo, porque quando lá atrás começaram a avançar sobre decisões dos demais poderes, era hora da sociedade, de alguma maneira, reagir dentro das quatro linhas, se manifestar falando, opa, peraí, vocês estão indo longe demais. Como no caso da revogação da prisão em segunda instância, foi um caso. Ali, sim, era um momento para ter uma forte reação por parte da sociedade brasileira. Que a revogação da prisão em segunda instância possibilitou, na prática, o fim da Lava Jato. Esqueça o Lula. Esqueça o Lula. Foram vários que estão soltos aí. Não é só o Lula que está solto, né? Você tem caciques de vários partidos aí que estavam, de acordo com a Operação Lava Jato, envolvidos com corrupção e estão soltos aí. O último deles, o meu irmão aqui, do Alexandre Cabrão, pô. O último? Era o último preso? Era o último. Mas ninguém. Então, o último preso está solto. O irmão acha que era primo. Cara, esse é bandido de mármore. Muito. Meu Deus do céu. Canetada mesmo. O negócio é o seguinte. Agora, PEC da transição. Perdeu força. É necessária? Quais seriam os próximos passos? Porque ficou toda essa reviravolta lá na Câmara. Articulação, conversa, tira isso do teto, amplia o teto, vai se desidratar, não vai desidratar. Ou seja, nessa conversa só de Gilmar Mendes determinar o Bolso Família fora do teto, o ponto principal que seria essa questão do Bolso Família, estar vigente já no começo de 2023 para o governo eleito poder cumprir essa promessa de campanha, esse ponto principal já está resolvido. E a PEC perde força? O que a gente pode ver daqui para frente? Boa pergunta que você fez para falar a verdade. Tem necessidade? Vai sair da pauta? Vamos deixar como é que está para ver como é que fica? O que será que vai acontecer na visão aí de vocês? Ainda tem os 150, né? Os 150 é tentativa de dois anos, né? Eu acho que ela não vai ser abandonada, não vai ter aquela garra toda. Mas é uma promessa, mas não é o cor da promessa, né? O cor da promessa é manter os 600 reais. É. Para não se acusar de estelionato eleitoral ou algo do tipo. Não que isso mude alguma coisa na prática, né? Mas juridicamente. Porque o salário mínimo já reajustou, né? Foi o próprio Bolsonaro que reajustou o salário mínimo. 1.312 reais, se não me engano. Os 600 reais do Bolsa Família já está pacificado. O salário mínimo foi reajustado para 1.300, né? É. É, sim. Acho que agora perde um pouco aquele ímpeto, né? Mas ainda está lá. Mas ainda está lá, né? Porque o governo, qualquer governo, quer sempre licença para poder gastar mais, né? Governo quer licença para poder gastar. Então, acho que enfraquece, mas não morre, não. É, porque tem o 150 e tem dois anos, né? É. Aí pode ser esse o acordo que lida, faça com o Lula. Eu estico para dois, vira, põe o 150 para dentro e a gente conversa aí sobre um almoço, uma secretaria, um ministério. E segue a vida. Porque de uma a menos você te deu poder para o ano, Lula. Então, o que você quer? Dois anos ou... Você tem mais três para... Não, em total dois, né? Já tem um. Ah, sim, sim. Aí daria, ó, te dou 24 também com 150 para o criança. Porque até agora está só 23 com 600 conto. Só que o poder de barganha diminui. Então, ao invés de pegar três ministérios, ganha dois. Ao invés de quatro secretarias, ganha uma. E aí, vai ser assim o próximo ano? Aí essa discussão toda de novo? A gente aqui, né, né, né? Aí vem lá o Gilmar Mendes, pega e fala assim. Não, quer. Dá caneta. Tira do teto. Gilmar Mendes se aposenta quando? Qual é a idade dele? Agora, o... Enquanto o Cabral pesquisa a idade do Gilmar Mendes, a questão é a seguinte, Ogane. Vou olhando para essa... Para a emenda do relator, né? 76. Que agora... Quanto, Cabral? 66. Faz aniversário agora. Vai até 75. Já 30 de dezembro. Vai até 75. Gilmar Mendes não teve parabéns na escola. Por isso que é traumatizado assim, mano. Que dia? 30 de dezembro não teve parabéns na escola. Ele ganhou um presente só de Natal e aniversário. É isso. Aí ficou doido assim, por isso. Ah, então vou ter que dar dois presentes para a Melissa. Está explicado. Ô, Gani e Cabral. Negócio é o seguinte. Emenda do relator. Votou Lewandowski hoje de manhã, também Gilmar Mendes. Lewandowski já fez a maioria ali, falando que é inconstitucional. É a emenda do relator. Quando esse montante da emenda do relator para de passar pelo Congresso, ele continua ali porque ainda tem emendas, ainda tem tudo. Mas possivelmente pode voltar para as mãos do executivo, determinar onde que vai esse dinheiro. Assim como a gente viu em várias conversas aqui, até mesmo na campanha, o presidente eleito Lula falando que foi um dos maiores esquemas de corrupção, o orçamento secreto, porque era uma forma de comprar, entre aspas, ali os deputados, que liberavam o dinheiro, eles faziam as emendas e abasteciam os redutos eleitorais. Esse dinheiro, voltando para o executivo, né? O que que pode, quais as consequências disso, desse dinheiro no executivo e não mais no legislativo? O que que vocês veem isso? O que que passou na prática de orçamento? O que que virou na prática? Proibiu, acabou, nunca mais vai ter essa berba, ou ela vai ser transparente e continuar existindo? O que que virou na prática? Na prática, essa emenda, do jeito que ela existe hoje, ela é inconstitucional e esse valor, pelo que eu entendi, volta para o executivo determinar, ou seja, você vai para o Ministério da Fazenda, vai para o Ministério da Infraestrutura. Mas isso é já do que está vigorando hoje. Isso, a partir de agora. Ou só do ano que vem. Porque o orçamento não foi nem apresentado ainda. O relator do orçamento está fazendo a... Mas tem número ainda caducado de 22. A LDO ainda. O que? De orçamento. De emenda? Eu que entendo é para 2023. A emenda agora de 2022 foi contingenciada. Então, 2023 para frente. O Bolsonaro cortou a emenda, lembra? Tinha aquela notícia. Ou seja, eu imagino que volte para o executivo. O que eu vejo é o seguinte, né? De um lado, o PT gostaria do fim do orçamento secreto. Por quê? Porque daí o novo governo concentra as emendas na mão dele e ele pode distribuir da maneira que ele quiser. Isso concentra mais poder para o executivo, concordo contigo, Filipão. E menos para o legislativo. Isso é um ponto. Qual era o risco? E talvez esse risco foi mitigado pela decisão do Gilmar Mendes. Olha como as coisas se conectam. Qual que era o risco? O risco era o Arthur Lira retaliar na votação da PEC de transição. E aí, o que era retaliar? Desidratar a PEC de transição. Tornar essa PEC de transição, por exemplo, com apenas 80 bilhões de gastos fora do teto para um ano. O que, evidentemente, era contrário ao PT e ao governo. Certo? Mas agora, com a decisão do Gilmar Mendes, o governo acaba ficando no melhor dos mundos. Por enquanto. Por ora. Por quê? Porque derruba o orçamento secreto, concentra poder na mão do executivo e está resolvido o problema do Bolsa Família. Né? A promessa eleitoral está resolvida. Então, por ora, o problema deles está resolvido. Não sei se o Cabral concorda. Concordo com, meu Deus do céu, com o Lula sim. Agora ainda tenho dúvidas de como vai ser o orçamento secreto na prática dentro do Congresso. Não sei. Não tenho opinião ainda sobre isso. Mas concordo com o Lula sim. Com o problema do Bolsa Família para o ano que vem estar resolvido. E eu acho que a PEC, agora que está grande na negociação com o Lula e Lira, quer dois anos ou quer um só? Já tem um, deixa essa droga um ano, eu sou reeleito ano que vem e a gente arruma confusão. Então, eu acho que Lira perdeu, repensando aqui, Lira perdeu o poder, mas ele ainda tem o poder de jogar isso para dois anos, mas Bolsa Criança lá, mas Auxílio Criança. Agora, em relação ao orçamento secreto, ainda estou meio perdido, eu assumo isso. É, porque assim, o que poderia ter sido feito é, olha, os relatores, né? Aí, no caso, os presidentes da casa, eles vão destinar as verbas, agora, de maneira transparente. Eu acho que isso seria, ok, vamos concentrar poder no Congresso Nacional, mas de maneira transparente. Isso eu acho que é um ponto pacífico, né? Para quem está indo a verba? Qual é o critério? Certo? Agora, isso é ruim, né? De fato, você não sabe para quem a relação, né? Inclusive, na sexta-feira, o próprio Senado aprovou aquela matéria, aquele texto, né? Proposta para dar mais transparência. Proporcionalidade de bancada, também. Exatamente. Enfim, eu sou... Para tentar sensibilizar o STF. É. E não deu. Eu gosto da ideia de tirar, e acho que aí é o contrapeso, poder do Executivo, né? Mas, por outro lado, tem que ser disciplinado. Não pode ser, né? A transparência eu sempre defendi. Então, para quem vai a verba, o Congresso, você não sabe? Pô, são 20 bilhões de reais que você não sabe para onde está indo, né? E aí é nesse sentido que acaba virando um instrumento de barganha. Agora, o ponto é... É uma briga, né? Quem é que tem mais protagonismo, mais poder aí na verba? É o Congresso ou é o Executivo? Do jeito que agora ficou, o Executivo passa a ter mais. E sempre... Você percebeu? No final das contas, a gente está decidindo o mesmo. Toma lá, dá cá. É... Verba para cá, verba para lá, para aprovação. Que é constitucional, é legal, mas é imoral. É, vira o mensalão oficial, né? Tudo por dentro, nada por fora. Já era, pelo orçamento secreto, né? Já era... Mas era o mensalão do Lira, agora é o mensalão do Lula. É. Mensalão não que é feio esse termo. É o... Ajuda de paletó, sei lá. Ajuda de blazer. Mas é interessante isso que você falou, Gani, que é uma queda de braço entre os poderes. E nessa queda de braço entre os poderes, a gente deveria, segundo a Constituição, ter a independência e a não interferência entre os poderes. É, executivo, legislativo, judiciário. E o que a gente mais tem visto ultimamente é a interferência de um poder sobre o outro. E pena que eu não tenho um saleiro aqui, um açucareiro, senão eu ia imitar o Paulo Silvino, glorioso humorista, que morreu, que ele tinha um quadro e o povo... Você lembra disso? O povo, sim. E o povo, né? Não sai o açúcar aqui, tá certo? É mais ou menos isso, a briga do poder entre eles, mas quem no final das contas vai pagar a conta é a população. Não tem jeito, somos nós aqui, pobres mortais. Somos nós. Bom, eu tenho mais notícias aqui, mais conversa, mais repercussão com o Cabral e com o Gani, mas eu vou para um rápido intervalo. Pessoal, ó, o Manuel tá por aqui, Oliveira, Fiquei Informado, Gilberto, o Alto Posto, Lumap, Lamap tá por aqui, o Elder Joker, o Calbi Oliveira tá por aqui, o Júnior Correia, o Regis Andrade tá por aqui também, a Lígia, quem mais tá por aqui? Um monte de gente, né? A Lígia tá por aqui, o Edson Luiz, o Clayton tá por aqui, enfim. Enfim, todo mundo, o MPK sempre na audiência, pra vocês que estão aqui, continuem mandando suas perguntas pro Gani, pro Cabral, na volta do intervalo, eu vou fazer uma e se vocês tiverem perguntas, mandem aqui no nosso chat, pra também repassarmos aqui para o nosso time. Eu volto rapidinho, logo depois do intervalo, fique com a gente. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia-a-dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos, fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500. E commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no BMC Market nessa tarde de segunda-feira, 19 de dezembro. Pois é, o ano está se encaminhando para o final. 2 horas e 46 minutos. Daqui a pouco aparece a Simone aqui falando. Então é Natal. E o que você fez? Escreve aí no chat o que você fez nesse ano todo aí. E nesse apagar das luzes de 2022, o que você pretende fazer ainda nessas duas semanas? Bom, o que a gente vê aqui no mercado financeiro é que hoje o mercado está até animadinho, digamos assim. Depois de uma sequência de quedas aí nos últimos dias, nas últimas semanas. A bolsa subindo 1,6% agora. 104.496 pontos. Temos muitas varejistas e empresas ligadas ao setor de tecnologia entre as mais altas. Olha só, VIA subindo 13%. Magazine Luiza, que o Cabral adora, 9,7%. Americanas, que o Cabral não deixa de visitar. Americanas todo santo dia, subindo 10% nesse momento. Chocolate vai bem, viu, Cabral? Na parte de baixo lá do Ibovespa, as empresas ligadas à mineração, siderurgia, CSN, Vale caindo. Gerdau caindo também. Tem empresas ligadas ao setor de frigorífico, como a própria JBS, Minerva, BRF caindo também. 3R Petróleo caindo. Enfim, empresas ligadas às commodities aqui também, né? SLC Agrícola, Klabin. Enfim, commodities parece que não está muito animada nesta segunda-feira. E aí, a pergunta que eu quero fazer para o Cabral e para o Gani, que eu estava aguardando desde o finalzinho do último bloco, até para a gente ter um pouco mais de tempo para repercutir aqui, Gani e Cabral. É a seguinte, eu quero entender um pouco do movimento que a gente está vendo hoje. A gente falou da questão de Brasília, né? Muitas notícias vindas de Brasília impactando no mercado. Vocês já falaram que o mercado acabou ficando um pouco animado, porque tem número, porque tem o Bolsa Família lá, que é só aquele montante. Também ficou menos triste. É, não é? Que ficou felizão também. Ficou menos triste. Mas a gente tem falado bastante de risco fiscal, risco fiscal. E, nesse momento, os juros futuros, a curva de juros, ela está caindo nos anos seguintes aí. Por outro lado, eu vi aqui que hoje bateu um recorde aqui o Tesouro IPCA+, 2026, com prêmio de 6,56. Agora está 6,53. Como que funciona esse movimento, né? Se o juros futuro está subindo, está caindo, o prêmio do IPCA está subindo, tem relação, não tem relação? É notícia de Brasília, é risco fiscal? Como que vocês avaliam essa movimentação toda aí nos juros? Bela pergunta, hein? Posso fazer um parênteses? Conheci algumas pessoas que gostavam de um debate, né? Oradores, iam para debates e tudo mais. E quando vinha uma pergunta que eles não sabiam, ou tinha um pouco mais de dificuldade, olha, essa é uma ótima pergunta. Porque quando você se questiona qual que é a relação entre os juros, aí vai pensando na resposta, enquanto você repete a pergunta. Pega o yield de NTNB. Você tem a taxa pré menos uma inflação implícita do período, certo? Você está falando que essa taxa pré está caindo, ok? E o que significa que o yield de NTNB está subindo para um determinado período. Então, uma possível explicação é que o mercado entende que para esse período a inflação implícita esteja caindo ainda mais para esse período. E fazendo uma aposta que em algum momento ela vai cair, então ele entra agora comprado e apostando nessa queda da taxa de juros. Assim que eu interpreto essa aparente contradição que você trouxe. Que você está falando, a taxa pré é isso, a taxa pré cai, mas por outro lado o yield da NTNB 2026 sobe, certo? Então, uma está indo para baixo, a outra está indo para cima. Geralmente, na maioria das vezes, vão na mesma direção, não está acontecendo isso. Então, eu vejo que o que está determinando aí é a perspectiva de inflação, o mercado apostando nessa queda de inflação em algum momento e aí a valorização da NTNB. Cabral. Então, o que acontece? A NTNB está fechando taxa. Agora, né? Mas acho que, sei lá, começou abrindo, não foi? É, ela começou abrindo e está fechando taxa. Se você pegar dia 16, ela estava 34 com 46, o spread dela na tela. Agora, ela está 33 com 45. Então, ela deslocou uma perna e não deslocou... Na verdade, as duas encurtaram, né? As duas fecharam taxa. Ela estava mais boca de jacaré e ela fechou a boca de jacaré. Então, ela está indo de acordo com os juros. Só que ela é mais lenta para tesouro direto, porque tesouro direto não tem mercado de balcão. Então, eu pedi para um cara de uma corretora me passar o balcão dele. Só não sei se ele vai conseguir ler até 3 horas. Então, aqui estava o seguinte. Eu tinha o comprador e o vendedor mais espaçado no fechamento de sexta. Hoje, abriu mais alto, mas já fechou de volta. Então, se eu tirar uma fotografia de agora contra a sexta-feira, a taxa de juros do cupom IPCA está fechando. Ela estava mais cara de manhã do que está nesse momento na tela. Então, ela está seguindo o Day Futuro. Então, não está disparei essa relação? Não, ela está seguindo o Day Futuro. Ela de manhã estava estressada. Agora, ela está menor do que sexta. Então, se ela agora está menor do que sexta e o DI está caindo, ela está seguindo o racional do DI. Cai o DI, cai o cupom. Entendi, entendi. Mesmo que o prêmio esteja alto, está caindo o cupom. Está caindo em relação a sexta. Sim, sim, sim. E caindo bem em relação... Estou falando com o cara aqui. Em relação a hoje, está caindo muito. Em relação a sexta, está caindo um pouquinho. Então, eu estou resumindo. Estava assim, foi lá em cima e caiu. Só que caiu menor do que estava na sexta. Então, foi de 34 para, sei lá, qual o número que você viu? 53, eu acho. Aqui, 6 e 56. E isso, qual a B que você está falando? 26. Está na outra? A 35 está 33. É, peraí. A 35 está igual. A 26. É a 26. Ela está quanto? 53. Então, ela está doida. Teve 52, ela caiu a 40, subiu a 46 e veio para 53. Foi a 56. Ela está 0,01 menor do que estava aqui na quarta-feira. Então, mas hoje, pelo que eu entendi, é o seguinte. A taxa pré cai e ela sobe. É, mas tem que ver, deixa eu ver balcão aqui. Porque o problema do tesouro é que ela pode não estar acompanhando o balcão. O Dei hoje abriu estressado. Estressado é exagero, meu. Ele abriu para cima e ficou negativo, deve ter umas 2 horas. Acordou mal-humorado. É. Mal-humorado. O Rui... Estava torcendo para a França. É. A gente não vai falar de futebol hoje. O Rui falou para eu falar da Duration Modificada, que é o pedido do Rui e a gente atende. Ele é um querido. Então, é o seguinte, a Duration Modificada, você pega a Duration de Macaulay, que é o prazo médio de recebimento do fluxo de caixa do título de renda fixa. Você calcula a D Macaulay e divide por 1 mais o yield. Aí você tem a Duration Modificada, certo? Que te dá uma medida de sensibilidade de variações no preço do ativo de renda fixa a variações na taxa de juros do papel. É o beta da renda fixa. Vamos colocar assim. Então, quanto maior a Duration de Macaulay, quanto maior o prazo médio de recebimento, maior a Duration Modificada. E agora só para fazer um gancho com o que a gente estava falando. Então, por exemplo, a NTNB 2035, 2045, tem uma Duration Modificada alta. Então, qualquer mudança na taxa de juros é potencializada por uma mudança no preço muito grande. Então, se você quiser fazer a Duration de 2022, vai? A B60 está em 15 anos e pouco. 15 dividido por 1 mais o yield. Que eu dei lá no outro dia e eu fiz a conta. É isso aí. Só tem um problema. Ela mostra muita falha essa teoria, tá? Essa teoria para a sensibilidade muito pequenininha na curva de juros. Até um ponto percentual. É, até 0,10, 0,20 ela funciona. Se o juros está em 6, for para 6,50, ela já tem altos erros na conta. Por quê? Porque ela considera juros simples e o título é juros compostos. Explicado. Explicado. Tem uma... Antes da gente continuar aqui com esse assunto, Rui Costa, ministro da Casa Civil, anunciado pelo Lula, falou que o plano A, o plano B e o plano C é aprovação da PEC da transição. Diz que a relação com o Lira não é medição de forças, é uma relação de diálogo. Sim, diálogo por cadeiras. Então... PEC da transição não morreu. Está vivo. É, não morreu porque as 6,50 ainda morrendo. Eu li hoje, você sabe a lei das estatais, né? Nesse jogo de barganha com aprovação, se passar tudo, né? Da lei das estatais abre em possibilidades em estatais, de ocupação de cargos assim imediatas. Como é que é? Quantos cargos? Podem ser ocupados em estatais? De maneira imediata? Chuta um rumo. Mas isso já tinha antes da lei, né? Não, não. Era só o currículo da pessoa. Não, não. Mas agora, de maneira imediata, né? Sem a quarentena. Quantos poderiam? Entendeu? 538. E você viu que estão querendo colocar lá no Senado para os sindicalistas também participarem. Também tem quarentena para sindicalista. Para eles também entrarem nesse rolo aí, que antes era só filiado político. Porque, talvez antes, muitos cargos não poderiam ter, não poderiam ser ocupados porque estariam na quarentena. Não poderiam ser ocupados por pessoas, evidentemente, né? Ligados de alguma maneira à política e tudo mais. Agora, quase que de maneira imediata. É, e pior que isso foi aprovado, assim, muita gente apoiando a situação e a oposição. É. Como é que é jogo de... Pô, o Barros defendeu aqui publicamente, na minha pergunta, mano. Na sexta-feira, sexta ou quinta, quinta que eu estava aqui. Publicamente ele defendeu. Como é que pode? Só porque foi de partido, não quer dizer que tem que fazer essa quarentena de 36 meses. E é engraçado que eu vi um deputado do PL sendo crítico. Bem crítico. É, o PL dividiu, mas os dois estão fanáticos. Quem é contra, quem é a favor, é muito a favor, mano. Não tem neutro ali, não. Aí é o seguinte, a gente estava falando de risco fiscal. Haddad, ministro da Fazenda, anunciado, né? A partir de janeiro do ano que vem, ministro da Fazenda, ele disse o seguinte, que vai estruturar um grupo dentro do Ministério para acompanhar o risco fiscal no Brasil. Vai ter ação com tribunais para diminuir o risco fiscal nas decisões dos tribunais. Quer fechar a equipe essa semana e decidir os nomes. Diz que é possível também que tenhamos um cenário de sustentabilidade de contas já no primeiro mês de governo. E aí é interessante porque a gente estava falando do risco fiscal, a gente está falando exatamente de todas as decisões de Brasília. Aí Haddad fala que quer montar um grupo para acompanhar o risco fiscal. Ao mesmo tempo que a gente já vê notícias de que no ano que vem é possível que não haja redução na taxa de juros. Até mesmo com o Focus mostrando um juro ali no final de 11,75, que já é um pouquinho acima do que era o esperado, que talvez só em agosto comece a cair juros. Já tem uma parte, uma parcela do mercado financeiro falando que, olha, ano que vem não vai ser possível cair juros. São as decisões de agora que estão trazendo essa instabilidade ou pelo menos essa incerteza em relação à queda de juros. Não é com o Banco Central fazendo aquele trabalho de elevar juros antes, de tentar dar um choque ali na questão de inflação e tudo mais, que a gente está vendo só agora nos outros bancos centrais. O Banco Central brasileiro se antecipando. Seria impossível? Meta Selic de 23, revisamos de 11 para 12,5, acreditando na queda somente no quarto trimestre de 23. Motivo? Impacto relevante da PEC de transição em todo o arcabouço fiscal e principalmente na dívida pública. Barclays achava que no final do ano que vem ia ser 11,25, também falem 12,5 com queda a partir de setembro com o mesmo argumento. E na curva mais ainda, né? A curva hoje de manhã estava dando conta. Então tem gente aí falando e mais ainda, né? Assim, Filipão, por mais que o mercado fale, ah, legal o seu esforço aí, Haddad, em montar essas comissões, bacana. Eu quero ver na prática, né? Eu quero ver na prática, né? Por enquanto a sinalização concreta é bilhões aí, uma cifra mais de 100 bilhões fora do teto de gastos. Mas só dá para ver a prática quando você não está na cadeira também, né? Quando você não está na cadeira, é. Então assim, o mercado está se apegando a aquilo que é mais concreto. Ah, beleza, quero ver na prática. Tá, mas a prática é só em janeiro e o pessoal está estressando agora. Eu vou ali botar algum nome que a gente sabe que historicamente sabe que é independente. Mas eu acho que é o seguinte, em relação à PEC de transição, você tem algo mais palpável, entendeu? Você tem algo já que é mais concreto que está indo para preço. Pode ser que esteja exagerado, tá? É uma outra discussão. Mas você tem algo mais concreto? Já em relação à fala do Haddad, você fala, tá bom, mas vamos ver isso daí. Legal, a intenção. Mas a PEC de transição está se sobrepondo a todo esse discurso do Haddad. Pois é, pois é. O Cabral, uma última pergunta aqui, só para a gente não deixar o nosso... Não, essa aí vai ser a última mesmo, a última pergunta sobre mercado. O Daniel Couto falou assim, pergunta sobre fluxo de gringo. Eu puxei aqui umas informações. Estrangeiro entrou com 225 milhões na quinta-feira, o saldo no ano positivo em 6,6 bi. Como que está esse fluxo estrangeiro? O gringo não para de botar dinheiro para dentro. Nós estamos com saldo histórico no ano, 92 bi. Isso só a entrada, não é o saldo? Não, o saldo. O gringo já colocou entre entradas e saídas, somando 11 meses e 19 dias, 92 bi. Está no ponto mais alto do ano inteiro. Então, o gringo não parou. Pensei que podia parar com a possibilidade de PEC, que poderia facilitar colher mercadante. Continua botando para dentro. Não está vindo para a renda fixa, não está leilão de renda fixa micado, mas está vindo para a bolsa. Continua dizendo, o cara mandou 200 milhões. PL da Apple, 2, 3,5 de dólares. O cara mandou para o Brasil 40 milhões de dólares. Continua falando, tudo que gringo tem no Brasil em ações, não dá 5% do PL da Apple. Então, para eles estão mandando uns querequeque para o Brasil. Que para a gente é coisa para caramba. Para aquele papo, né? Pô, você não tem nada, te dá um semirégio, pô, que alegria. Mas para o mundo é gota. Não dá para falar que, enquanto o brasileiro está pessimista, o gringo está otimista com o Brasil. É uma graninha ali... Para a gente, sim. Olhando somente na nossa ilha, sim. Se olhar para a global, não. Mas se olhar para a nossa ilha, gringo pode ser dizer que está relativamente otimista. Porque não está tirando e está vindo toda hora pingada. Teve um dia de 1.600. É. Então, nós podemos dizer, ah, na nossa ilha, Brasil, ele está otimista. Pensando global, é gota, né? Saiu um índice aí da Reuters, da... Não é do MSI, não. É de um outro. Brasil é classificado... Sabe quantos porcento de gringo tem no Brasil, nessa classificação? Não é do MSI, é um concorrente do MSI. 0,73%. Nada. 0,7... E a gente felizaz com isso. 0,73%. 0,73% Bota dinheiro ali nesse... Bota uma grana porque se perder num... 0,73% do planeta está no Brasil. Será que esse Itaú aí é confiável? Esse Brader... Bota um dinheiro ali. Bota só 100 milhões porque se quebrar não... É assim que os caras veem a grana. Boa. Bom, o cara está me contando uma história aqui. Amanhã a gente detalha mais que é dia de leilão de B. É. Eu até ia responder uma pergunta aqui que eu esqueci o nome da pessoa. Ele falou, o Cabral vai falar de leilão? Não, segunda-feira não tem leilão. O Cabral não vai falar de leilão. Terças e quintas-feiras. Eu queria saber se vai ter leilão amanhã. Essa semana... Porque o Tesouro ia anunciar final de semana. Não vi se ele suspendeu o leilão já desse ano. Ah, já entrou em... É. E é assim. O volume que você vai passar já foi uma coisa ridícula. Essa semana vai ser pior ainda. Para abrir leilão e não ter... Na de Natal e Ano Novo esquece. Não vai ter. Agora pode ser que não tenha essa semana. Eu não sei o que ele declarou. O mercado não vai reclamar não. O volume está tão ruim. Ah, está bom. Joga isso para ver se ele. Agora essa semana é importante. É em quarta-feira. Acho que é quarta. PIB nos Estados Unidos. Tem PIB. Tem PCI. É. Tem PCI na sexta. E tem PCI. Não é PCI 15, não. A gente já sabe que vai ficar em PCI. Bora. A gente já está na reta final aqui. Deixar um tostão aí de análise da Copa, Cabral. Que bom. Gostou, não gostou? Porra, que jogo, hein, maluco. Eu gritava quando era gol da Argentina e eu gritava quando era gol da França. Eu estava mega bipolar ontem. Porque eu falava, cara, o Messi tem que ter a Copa. Uma puta que pariu, a Argentina, maluco. Mas eu gritava para os dois. Aí depois eu falei, não, o cara é diferenciado demais. Parabéns. Pode me sacanear, mas o cara é muito diferenciado. Eu torci pelo futebol da Argentina. Torci pelo futebol da Argentina. E foi, acho que eu lembro, o jogo de Copa mais legal que eu assisti. Foi muito bom, né? Foi sensacional. Sensacional. Dois gols da França em cinco minutos. Sensacional. Os argentinos apagam ali. Uma raça daqueles caras, um negócio. Quase se ferram no final. E assim, eu não estava torcendo para a Argentina. Eu estava torcendo para a França. Porque não consigo torcer para a Argentina. Aliás, entre a Argentina e a França, eu estava torcendo pelo churrasco do Cabral. Só que também eu não fiquei tão triste assim. Porque o Mbappé, ele poderia, numericamente, né? Pelo menos nessas coisas de superstição, se igualar ao Pelé. Ah, sim. Como ter duas Copas consecutivas. E não foi dessa vez, né? Então, pelo menos, para quem gosta do Lionel... O Mbappé jamais passará o Pelé. Mas o Lionel passou o Maradona. Olha. O cara arruma, assim... O tamanho desse caderno de dribla-trade, né? Essa área aqui. É, monstro, né? E o mais engraçado, né? O Messi agora está no PSG. E o Twitter, o Instagram do Barcelona, exaltando o Messi. Fotos e mais fotos. É, mas o cara é diferente. Enfim, mas ficou a vida inteira no Barcelona, né? Mas sabe o que que o pessoal... Porque ele não tem a alma de argentino, repara. É, o que é legal dele. Ele é de paz, tranquilo. Ele sofre falta, ele não reclama. Ele não é reclamão. É. Ele é super educado. É isso aí que faz o que faz. E ele tem que limpar. Se você der um empurrão nele e ele continuar a ficar equilibrado, ele vai com a bola mesmo que vai pegando. Ele não se joga. Ele não força falta. Por isso que dificilmente o juiz não dá falta contra ele. É um cara muito diferente. Muito, muito. Tu diz que ele tem, tipo, não é autismo, não é maria, não sei o que, ele não sei o que, que ele é focado, né? É foco total. Você que é um fã do tênis, o Federer é uma unanimidade também. Todo mundo gosta dele. Um monstro. E a gente é boa pra caramba. Já vi uma outra entrevista com ele, muito legal. Eu não tenho paciência pra tênis, não. Leão da montanha. Porra, cinco horas de uma partida. Pô, daqui, você vai daqui, a casa da sogra, da volta, sem vez, dá pra lá. Pra quem gosta de esporte que não termina, tênis e futebol americano. É, o tênis devia passar que nem o vôlei, mudar alguma regra, sei lá, tirar vantagem. Não precisa dupla confirmação, três confirmação. Mas a galera do tênis é real, cara, você tenta botar qualquer mudança de regra. Pô, assim que você vê, aí você sai de casa, volta, a partida não acabou. É, é assim. É isso, pessoal. Precisamos encerrar. A semana tá só começando. Só começando. E praticamente a última semana do ano aqui. Nossa, então, vamos que vamos. Ah, você quer trabalhar, semana que vem a gente arruma, galera. Não, não, não. Eu já falei aqui. Não tem problema, não tem problema. Minha primeira semana no BTG 93, a gente ainda tá indo novo, vai só estagiado. Você vai ter bolando, vai ter porra nenhuma. Uma mega crise do México. Voltou gente de passeio. É, sim, eu. Voltou gente de viagem. Do nada, no dia seguinte, a mesa lotada. Os caras voltando de jatim. Uma crise do México. A iméxica da Associada Brasil, meu Deus do céu, é o desvalorizador. O Pult invadiu a Polônia, sei lá, meu. Invadiu a República Chega, sei lá. Tava mortinho, sabe assim, ninguém fazia nada. Daqui a 28, tu mexe com pau no mercado. O Pult invadiu a República Chega. Ih, ferrou. Aí o Peru vai entrar nessa briga ou não? É, sempre. Já pensou o Peru e o Putin disputando a República Chega? É. Valeu, Cabral. Valeu, Gani. Abraço. Tchau, tchau. Boa segunda para vocês. E a gente volta amanhã com o nosso BMC Marketing a partir das 2 horas da tarde. Você fica agora, você com dinheiro, Felipe Ferreira, apresentando aqui esse programa sensacional. E você continue aqui com a gente. Vem você com dinheiro, depois fechamento do mercado com o Top News. Então, forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.